Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Inventa Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de burjus. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Não esqueçam do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você que está sofrendo por amor, quer trazer o seu amor de volta, a sua amada ou seu amado e não sabe mais o que faz. Eu vou ensinar pra você uma oração infalível, pra você fazer nove dias seguidos, com fé e pensamento positivo, determinando, mentalize, faça a oração junto com a mentalização. Mas antes, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Quem Banda é Comigo. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Façam uma visita também no nosso novo canal Tudo é Feto, Dê Crença com Ivete Freitas. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda. Ó minhas queridas pombagiras. Eu, fulana de tal, clamo a ti e a todas vós, pombagiras amadas e queridas. Vós, como mulheres, sabe como um homem pode ferir o coração de uma mulher. Não permita que fulano de tal fira mais ainda o meu coração. Mas mostre-me o seu poder, faça a sua gira, para que fulano de tal, viva atormentado, desorientado, de noite, por tudo o que ele me fez, por ter me magoado, por ter me usado e me deixado, e por ter brincado com os meus sentimentos. Que toda a vossa falange traga fulano de volta para mim, muito arrependido, por ter causado dores na alma e afaste dele todas as mulheres, amigos, amigas, ficantes, ex-namoradas, da vida dos caminhos e dos pensamentos e do coração de fulano de tal, e de qualquer mulher com quem ele esteja nesse momento. Se estiver, que chame pelo meu nome e revele para todos o seu amor por mim. Quero amarrar o espírito, a alma, a mente, coração e o corpo de fulano de tal, pois eu quero amarrado, apaixonado por mim, sem defesa, sem resistência. Quero que fulano de tal sofra terrível dor, e que essa dor seja milhões de vezes maior que a dor que eu fulana de tal estou sentindo, sofrendo, e que fique dependente do meu amor, dos meus conselhos, da minha companhia. Quero ver fulano de tal louco de amor por mim, e orgulhoso de mim, me desejando como se eu fosse a única e a última mulher da face da terra. Quero seu coração preso ao meu, e que em nome da grande Maria Padilha e Senhor Exu Caveira, possa florescer esse sentimento dentro do coração de fulano de tal, deixando-o preso a mim 24 horas por dia, todos os dias do ano. Pombagira Rainha Maria Padilha e o Senhor Exu Caveira, as de trazer fulano de tal para mim, o mais rápido possível, de corpo, mente, alma e espírito. Quero ter pressa pelos poderes oculto, que ele comece a me amar, sofrer pela minha ausência a partir desse exato momento. Quero fulano de tal aos meus pés, completamente apaixonado por mim, humilde e manso como um cordeiro. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.